Nós somos da mesma cidade, mas nos sentimos sozinhos o tempo todo. Meu nome é Kim, trabalho como deputado em Brasília e muitas vezes sozinho para defender aquilo que eu acredito. Aprendi que às vezes só dependemos de nós mesmos e temos que seguir nossa estrada e não olhar para trás. A gente de São Paulo é mais ou menos assim. Nelson Rodrigues já dizia, não há solidão pior do que a companhia de um paulista. Mas isso é só um pedaço da história. A gente não tem tempo para nada porque estamos sempre correndo atrás dos nossos sonhos. Minha vida e minha história estão em São Paulo. Sou parte dessa massa gigantesca de pessoas sonhando para lá e para cá, em bares, ruas, avenidas. Como paulista, já fiquei preso no trânsito, já fui assaltado no centro, fiquei sem luz por culpa do prefeito, mas também realizei os meus sonhos. Fiz amigos, estudei, enfim. São Paulo é o melhor lugar do Brasil, porque é o mais brasileiro dos lugares. E nessa massa de sonhadores, de gente correria, há uma coisa que todos compartilham. A de que a nossa cidade não é justa com o povo que a abriga. Se a gente quiser resolver os nossos problemas do dia a dia, eu faço um convite ambicioso para vocês. E se passássemos a sonhar as mesmas coisas? Uma cidade segura, sem um assalto a cada esquina, um centro vivo e sem cracolândia, uma periferia sem miséria, com serviço de saúde e educação de primeiro mundo. Tudo isso é possível, faltou a gente sonhar. Mesmo porque, como dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. E de realizar, galera, o povo de São Paulo entende. Bora realizar esse sonho comigo? Obrigado.